Música Número de inscrições no Enem bate recorde, foram mais de 6 milhões de inscritos. Infraero registra atraso na metade dos voos neste sábado no Brasil. E nuvem de cinzas que atingiu o sul do país já está fora do espaço aéreo brasileiro. E veja também. Cartilha elaborada pela Defensoria Pública em parceria com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Direitos Humanos quer informar aos jovens a melhor forma de exercer a cidadania. Eles só podem se tornar um cidadão na medida que eles conseguem saber dos seus direitos e praticá-los. Pesquisa revela que nível de otimismo das famílias brasileiras em relação à situação socioeconômica do país é alta, mas vem caindo em relação ao início do ano. Ainda a maioria das famílias acredita que é um bom momento para consumir bens duráveis, mas cresceu muito as famílias que acham que é um mau momento. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, bateu recorde de inscrições este ano. O número superou as expectativas do Ministério da Educação. Foram mais de 6 milhões de inscritos. Foram 6 milhões 220 mil inscritos. As inscrições terminaram à meia-noite deste sábado. De acordo com o Ministério da Educação, a região sudeste apresentou o maior número de participantes, seguida das regiões nordeste, sul, norte e centro-oeste. O candidato que ainda estiver com as inscrições pendentes deve pagar a taxa de R$ 35,00 na segunda-feira. O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil. O comprovante de inscrição vai estar disponível no sistema eletrônico do Enem até três dias úteis após o pagamento do boleto. As provas estão marcadas para os dias 22 e 23 de outubro. O Exame Nacional do Ensino Médio é usado por universidades públicas e privadas para o acesso ao ensino superior. Também pode ser usado para se obter a certificação do ensino médio. Mais informações na página do INEP na internet. Gabriela Mendes para o NBR Notícias. Em mais de 14 milhões de alunos do Bolsa Família, o programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tiveram a frequência escolar acompanhada no primeiro bimestre deste ano. Os dados referentes a fevereiro e março mostram que 98% dos alunos entre 6 e 15 anos cumpriram a meta do programa. Alunos de 16 e 17 anos superaram a exigência mínima de 75% de frequência escolar. O não cumprimento pode levar o bloqueio e até o cancelamento do benefício. Os municípios têm até o fim deste mês para registrar no Ministério da Educação os dados dos alunos. Uma cartilha elaborada pela Defensoria Pública em parceria com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Direitos Humanos quer informar aos jovens a melhor forma de exercer a cidadania. Por meio de um texto simples e didático em linguagem acessível para as crianças, a ideia é fazer com que os alunos e os assuntos tenham uma atenção de toda a sociedade. A cartilha ilustrada pelo cartunista Ziraldo mostra que nem sempre ser criança ou adolescente é fácil, mas que é preciso conhecer e fazer valer direitos e deveres. O material explica, por exemplo, quem pode ajudar quando os direitos não são respeitados, como o Conselho Tutelar e a Defensoria Pública. Achei muito interessante porque era uma coisa que as pessoas não tinham conhecimento, de que a Defensoria Pública poderia ajudar elas em situações em que não precisaria recorrer à justiça e o processo demoraria tanto tempo. Achei uma iniciativa muito interessante e a gente pode divulgar também para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, novidades, né? A primeira edição conta com 50 mil cartilhas entregues em escolas públicas pelo país. A professora Edina diz que conhecer direitos e deveres é fundamental para a formação do jovem. Ele só pode se tornar um cidadão na medida que eles conseguem saber dos seus direitos e praticá-los. A publicação é uma iniciativa do Ministério da Justiça, dos Defensores Públicos e da Secretaria de Direitos Humanos. A ideia é que o assunto não fique restrito às escolas, mas que também seja discutido com a família e amigos. Temos muitos casos de violência sexual, por exemplo, que a criança muitas vezes é hipossuficiente, ela não tem condições de saber o que está acontecendo. Então, quando se tem um tema como esse sendo tratado dentro da própria família, fica muito mais fácil os pais conseguirem orientação para buscar a defensoria, buscar o juizado, os juízes, o Ministério Público e de alguma forma tratar essa violência. O Brasil vai doar 20 milhões de dólares para a Aliança Global para Vacinas e Imunização. A iniciativa internacional foi lançada em 2000 para garantir a democratização do acesso à vacinação e imunização em nível mundial. A aliança já conseguiu prevenir mais de 5 milhões de óbitos nos últimos 10 anos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a doação faz parte da Ação Global de Combate à Fome e Pobreza e será anunciada em Londres nesta próxima segunda-feira. Metade dos voos nacionais deste sábado tiveram atrasos superiores a meia hora. Segundo a Infraero, até às 6 da tarde, dos 1.757 voos previstos, 881 atrasaram e outros 232 foram cancelados. Desde o fim da tarde de ontem, os voos para o sul do país e para a Argentina foram retomados pelas companhias aéreas. A suspensão foi devido à nuvem de cinzas expelidas pelo vulcão chileno Puyeu e pelos fortes nevoeiros que prejudicaram a malha aérea. A Força Aérea Brasileira informou que a nuvem já está fora do espaço aéreo brasileiro e segue para o Oceano Atlântico. O nível de otimismo das famílias brasileiras em relação à situação socioeconômica do país é alto, mas vem caindo em relação ao início do ano. A conclusão é da décima edição do Índice de Expectativas das Famílias, um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Para a maioria dos brasileiros, a economia do país está no passo certo. 73,8% acham que a situação econômica hoje é melhor do que há um ano. Foi o que revelou o Índice de Expectativa das Famílias, IEF, uma pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, feita em 3.810 domicílios, em mais de 200 municípios de todos os estados. Numa escala de 0 a 100, o nível de otimismo em maio foi de 62,9 pontos. Mas em janeiro era de 67,2, o que mostra que o nível de confiança vem caindo, apesar de estar ainda dentro do parâmetro considerado positivo pelo Instituto, que vai de 60 a 80. E apesar de mais da metade das famílias se declarar confiante com a situação socioeconômica para os próximos 12 meses, o nível é o menor já registrado. A situação não deixa de ser uma situação preocupante, tendo em vista que o que se divulga como índice de inflação não é de fato o que a gente percebe quando você vai ao supermercado, mesmo quando você vai ao comércio de uma forma geral. Entretanto, a gente tem que ser otimista, mas é um otimista com os pés no chão. A pesquisa revelou também que 51,6% das famílias do Brasil não têm dívidas e apresentam situação financeira melhor. Embora o número de famílias endividadas tenha diminuído, a incapacidade de pagar as dívidas aumentou entre muita gente, de 32,2% para 41,3%. Tem conseguido saudar as dívidas? Não. Com certeza não, em função da questão dos juros. Inclusive, tenho pensado em procurar judicialmente alguma maneira de reverter essa questão dos juros abusivos. Segundo o IPEA, o resultado do estudo é um reflexo das medidas anunciadas pelo governo para conter o consumo. Isso, sem dúvida, reflete uma opção de política monetária, de aumento de juros, que encarece o financiamento da dívida das famílias. Isso está se refletindo nas expectativas das famílias de pagamento das suas obrigações. E esse índice lançado em agosto do ano passado serve como resposta para o poder público sobre a real expectativa das famílias brasileiras em relação à economia. É uma dica para os formuladores de políticas públicas, para os agentes públicos do Estado, de que contabilizarem dentro dos seus cálculos, dos seus modelos, que levam em conta expectativas, normalmente os modelos econômicos de hoje levam em conta expectativas, para que incorporem também esse componente das famílias, que é um componente muito importante da demanda. O consumo, na formação do PIB, ele sempre foi acima de 75% do PIB. Ou seja, e a demanda puxa bastante essa questão do consumo. Ou seja, é uma dimensão muito importante da economia que precisa ser bem observada. O intuito da pesquisa é esse. Os empresários que aderiram ao chamado refis da crise têm novo prazo para a consolidação dos débitos. São mais de 500 mil empresas que optaram pelo parcelamento. Só no primeiro grupo, as dívidas ultrapassam 360 milhões de reais. As pessoas jurídicas foram divididas em dois grupos. O primeiro grupo voltado para as empresas sobre acompanhamento econômico tributário diferenciado e aquelas que adotaram a tributação com base no lucro presumido. Tem agora o período de 7 de junho a 30 de junho para fazer a consolidação. E as demais empresas em julho. A recomendação para as empresas é que entrem logo nesse ambiente do ECAQ, consultem os seus débitos e façam a consolidação. Não há nenhuma consequência financeira para a empresa que antecipar, que entrar logo nos primeiros dias e fazer a consolidação. E é um momento importante para entrar nos aplicativos da Receita Federal e da Procuradoria para verificar se todos os débitos que ela pretende parcelar estão realmente sendo mostrados nos aplicativos, correção de eventuais divergências, pagamento de antecipações por ventura que estejam abertos, que a empresa possa fazer essa regularização antes do prazo final. Decorrido o prazo final, simplesmente a empresa perdeu a oportunidade de fazer a consolidação desse parcelamento especial. O prazo para a consolidação dos débitos das pessoas físicas que aderiram ao refis da crise terminou no mês passado. Elas receberam uma carta do governo alertando para a possibilidade de fazerem a consolidação dos débitos em agosto. De um total de 250 mil pessoas físicas cadastradas no refis da crise, 137 mil não terminaram a negociação. A dívida acumulada ultrapassa 8 bilhões de reais. Os contribuintes devem acessar o ECAC no site da Receita. Uma operação conjunta entre os Ministérios da Defesa e da Justiça vai ampliar e intensificar a segurança nas áreas de fronteira do Brasil. São mais de 17 mil quilômetros que serão monitorados por meio da Operação Ágata, pontual e ostensiva, e da Operação Sentinela, com ação de inteligência de forma contínua e permanente. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, responsável pela Operação Ágata, falou da importância do trabalho conjunto com os países fronteiriços no programa NBR Entrevista nesta semana. Evidente que interessará a este país fronteiriço também as relações de seu... porque isto corresponde a um muro que poderá criar problemas para a sua dificuldade. Então, nós podemos ter operações coordenadas, quer de natureza policial, quer de natureza de Forças Armadas, integradas e conjuntas, essas integradas em cada uma das fronteiras, mas sem operações comuns. Como poderão, poderemos ter, dependendo dos entendimentos que os países e dependendo também do fluxo da operação, em que o Estado fronteiriço faz uma operação na sua faixa, na sua área de fronteira, o Brasil faz uma operação quer da Sentinela, quer da Ágata, na sua faixa de fronteira. Disto vão surgir necessidades, da experiência disto vão surgir necessidades, que levarão a uma operação conjunta. E essa ação conjunta, definida no Plano Estratégico de Fronteiras, coordenado pelos dois ministérios, exigiu uma reavaliação na forma de atuação das Forças de Segurança Pública do Brasil e na adaptação de recursos e aparelhamento. Condições que, segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, já estão previstas. Nós vamos melhorar a nossa situação tecnológica, seja com o início do voo dos veículos aéreos não tripulados agora, agosto e setembro, mas com a aquisição de equipamentos de informática que permitam casar as informações entre os segmentos policiais, com uma comunicação uniformizada entre as Forças Federais e as Forças dos Estados, cujo objetivo é, ao longo desses anos do governo Dilma Rousseff, nós estarmos aperfeiçoando cada vez mais o combate ao crime organizado no controle de fronteiras. Até porque nós sabemos, o avanço tecnológico, ele também serve para o crime organizado tentar cumprir as suas metas ilícitas. E nós temos que nos apropriar da modernidade justamente para combatê-los. A Agência Nacional das Águas abriu chamada pública para a seleção de projetos de conservação de água e solo. O objetivo é aumentar a oferta e a melhoria da qualidade da água no Brasil. São ao todo 12 projetos. Cada um poderá receber até 500 mil reais, metade neste ano e os outros 50% em 2012. Quem vai dar mais detalhes sobre esta chamada pública é Devanir dos Santos, gerente de uso sustentável de água e solo da Agência Nacional de Águas. A chamada pública, ela já está selecionando propostas e até quando ela vai fazer essa seleção, Devanir? Bom, ela já está recebendo propostas, vamos receber proposta até o dia 15 de julho, quando nós pretendemos iniciar o processo de seleção. Inicialmente, nós estamos nos comprometendo com a realização de 12 projetos, mas há possibilidade de ser inclusive um número maior, dependendo de disponibilidade orçamentária até o final do ano, nós podemos ter um número maior de projetos. O importante disso tudo é que também nós vamos ter um grande banco de projetos dentro da agência que nós podemos depois nos programar nos próximos anos até para atendimento daqueles que não alcançarem êxito nesse momento. Esses projetos, eles vão se debruçar sobre qual temática? Qual que é o objetivo, o foco dos projetos? Bom, o foco dos projetos é melhoria da qualidade de água nas bacias e aumento da oferta. Então, nós vamos trabalhar com conservação de solo, com readequação de estradas, vamos trabalhar com a recomposição da reserva legal, das áreas de proteção permanente, porque, como se sabe, a chuva, ao cair no solo, se ela pega um solo mal cuidado, você tem uma erosão muito grande, essa erosão vai piorar a qualidade da água, você tem perdas de água. Então, quando você trabalha com a conservação de solo, adequando o solo para receber a água da chuva, nós aumentamos a infiltração, com isso nós temos mais água no período seco e temos uma vazão melhor e água de melhor qualidade para atender as demandas das bacias. Quais entidades podem apresentar as propostas à Agência Nacional de Águas? Nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando com municípios e entidades vinculadas a municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Pode ser que em etapas futuras a gente considere outros parceiros, mas no momento inicial, até porque o município tem a prerrogativa do uso e ocupação do solo e nós estamos trabalhando muito em cima do solo, quer dizer, o que nós estamos buscando é trabalhar com agricultura sustentável, com uma pecuária sustentável, para perder aquela noção de que ao fazer agricultura eu prejudico a água ou prejudico o meio ambiente. Nós estamos demonstrando com isso que é possível uma área produzir grãos, produzir leite e ainda assim ter capacidade de produzir serviços ambientais, melhorando a qualidade e a oferta de água. Detalhes técnicos sobre as propostas que podem ser enviadas para a Agência Nacional de Águas estão na internet no site da ANA. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, neste ano, faz parte das comemorações do Ano Internacional do Afrodescendente e presta uma homenagem ao centenário de nascimento do artista plástico Caribé. O repórter Adilson Mastellari conversou com Cláudio Prata, que é coordenador do prêmio. O prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade é oferecido a empresas e pessoas e para saber mais sobre isso nós vamos conversar agora com Cláudio Prata, que é o coordenador do prêmio do IFAM. Qual o objetivo desse prêmio? O objetivo é incentivar tanto a iniciativa privada como pessoas a participarem e a elaborarem projetos de preservação do patrimônio cultural, que eram o ideal do Rodrigo Melo Franco de Andrade, o qual o prêmio recebeu o nome. O prêmio tem várias categorias e este ano tem uma novidade. São sete categorias que foram mantidas no mesmo número. Simplesmente a categoria divulgação agora passou para promoção e comunicação. E a categoria apoio institucional, ela foi retirada e a categoria que tratava de bens móveis e bens imóveis foi subdividida e agora nós temos a preservação de bens móveis e preservação de bens imóveis. Como é que os interessados devem fazer as inscrições? Eles deverão elaborar um dossiê e procurar a superintendência do seu estado do IFAM. No próprio folder ou através do site do IFAM, ele poderá obter o endereço da superintendência do seu estado. E qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode participar sem problema. E tem um prazo também, né? Ele está agora próximo de encerrar, que será no dia 8 de julho, o último dia para a entrega desses prêmios para que possam as superintendências estaduais processarem, fazer as suas análises e encaminhar todos para Brasília. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e aproveite o domingo. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.